Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Vales Cartuchos e nesse vídeo a gente vai ver o episódio 4, suspeitas do jogo ZOO, história interativa tá, então pra quem não conferiu ainda o episódio 3, já está no canal, tá, só acessar aí e ver e também os episódios anteriores, então vamos clicar aqui pra gente começar Está aí a cidade Encontrei EO e trouxe EO imediatamente Muito obrigado, Sr. Shepard, tivemos sorte Não foi nada, mãe E diga-me, o que aconteceu com seu braço? Tive um pequeno incidente doméstico Oi, Matt Mary Você deve ser ZOO Você é idêntica à sua mãe De qualquer forma, estou indo melhoras, Matt Como está, Matt? Melhor que nunca Foi apenas uma pequena pancada Matt, me diga a verdade Foi Shepard Foi Shepard que te machucou? O quê? Não, mãe Eu lhe disse o que aconteceu Quem é Shepard? O homem que acabou de sair Joe Shepard Ele é o pai de Lucas Por que você duvida dele, Mary? Parece simpático Vamos para a primeira opção Por que você duvida dele, Mary? Ele não tem uma boa reputação na cidade É um homem estranho Ele nunca é visto em público E às vezes E as pessoas gostam De falar mal É melhor prevenir do que remediar Vou pegar um café, pessoal Nos vemos depois Você não deveria ter ido E me preocupei por você Então não tem como a gente escolher a segunda opção Então a gente vai na primeira Não deveria ter ido Agora que a Mary não está aqui Quero me dizer o que aconteceu Fui atacado por um animal Que tipo de animal? Um lobo O maior lobo que já vi Enquanto isso No colégio Você ainda tem dúvidas, Carla? Matt encontrou um lobisomem Não insista, Francis Pode ter sido um lobo comum Você acredita em Francis? É uma coincidência Francis tem razão Vamos no Francis tem razão Pode parecer loucura, Carla Mas talvez Francis tenha razão Sua história pode fazer sentido Por alguma razão Minha mãe deu importância Para este pingente Quando vi o seu pingente Eu sabia que o conhecia De algum lugar E eu pesquisei Desde a fundação de Selamons Creek Aqui viveu um clã De lobisomens Isso é sério, Francis? Por favor Há muito tempo Há muito tempo Quando começaram A atacar a população local Um grupo de feiticeiras Decidiu pará-los Capturaram em uma pedra A essência dos lobisomens Assim Elas pararam O seu poder de transformação Uma pedra? Essa pedra Tinha saído De Selamons Creek Você a trouxe de volta O que eu digo É que ultimamente Você parece muito estranho Eu não sei O que você está falando Gaba Acho que você sabe Muito bem Desde que chegou Essa nova garota Você não é mais o mesmo Por favor Não tenho tempo Para isso Eu me sinto melhor Do que nunca Bicho que a mocinha Ele ficou triste E vai sobrar Para quem? Adivinha O que foi, Fran? Reiso Estava pesquisando A história Do Selamons Creek Talvez possa Nos ajudar E você encontrou Alguma coisa? Os últimos relatos De ataques De lobo Aqui foram Há 14 anos Você ainda Morava aqui Sim, mas eu não me lembro De nada Tentaram organizar Uma caça Mas Joe Shepard Se opôs Joe Shepard Conhece ele? Sim, eu o conheci ontem À noite No hospital O que ele estava fazendo lá? Ele encontrou Matt Na floresta E levou-o para o hospital Além disso O que? Ele tinha um gesso No braço Disse que tinha sofrido Um acidente Matt e Shepard Tiveram um acidente Na mesma noite Quais as chances? Será que Shepard É... E lá vem o Valentão Fez meu trabalho Perdedor Não é um pedido Francis Você se intromete Ou você não diz nada? Vamos se intrometer Por que não Faça seu próprio trabalho? Ou você não é Tão esperto? Fique fora disso Garota nova Tem suas fotos No vestiário Francis Fez meu trabalho Ou não? Por favor Me deixe em paz Só mais um pouco E serão compartilhadas Para toda a escola Ela vai fazer algo Com as fotos Quer ver? Ah não Foi com o celular Mesmo Quebrou o celular Do Valentão Tuas decisões Você reclamou com o Matt Por teoria do buscar você Você e 95% dos jogadores Escolheram isso Nossa Você deu razão para Francis Você e 86% dos jogadores Escolheram isso Você defendeu Francis Você e 92% dos jogadores Escolheram isso Como você valeu essa história Está ficando bom Vou dar um 4 Isso foi ótimo Continuar Bom Agora No próximo vídeo A gente vai por episódio 5 Se você gostou Então deixa aí O seu like E compartilhe Para a gente saber Se você está gostando E a gente possa Continuar com essa série Aqui beleza Então a gente volta Daqui a pouquinho E